1, 2, 3, 4 No cemitério qualquer Defundos balançando esqueleto Ao som de um rock a milho suja o pantaloso e o cosmeto E o casal de cadeira da turma trepando lá dentro Defundos também sabem dançar Defundos também sabem dançar Defundos também sabem dançar Defundos também sabem dançar Você tem que olhar Defundos também sabem dançar Eu vou agarrar pra na mão O nosso bifo começou a beber Eu vou agarrar pra isso O nosso bifo começou a escorrer Eu vou resistir pra ele O meu corpo não eu vou acerter Determes também descrição Tem que olhar Eu vou agarrar pra isso O nicho não é caro Não é as le да Nem ficam não é caro O que eu me quero soltar? É fundo, só noção do esqueleto Não joga o meu raparino E eu sou o meu chupão da nobre dançamento E cantando em cabela Eu tô acertando lá dentro É fundo, só noção e só noção e dançar É fundo, só noção e só noção e dançar É fundo, só noção e 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 E aí E aí E aí E aí